O Grupo de Comunicação sumiu amigos a dizer que estou aqui às diversidades de Restorados do Cristóvão Democrático 2019 e mais um parceiro que a gente tem que estar apoiando as regras, dessas transmissões, dessa cobertura do Cristóvão Democrático 2019. Este lindo Val, exatamente aqui com ele a gente conversa agora. Val, há quanto tempo você instala-se aqui e no Parque do Cristóvão Democrático? Eu instalo aqui há 10 anos. Há dois anos e por esse período sempre fazendo sucesso dois pontinhos, sempre respeitando o desenvolvimento da qualidade. Agora com a reforma saiu o meu local, a próxima, a localidade da Tia Ana, mas tem um bom estratégia ali na Irlanda. Aqui você tem dois pontos. Isso, dois pontos. E a sua expectativa para o que você está esperando, realmente eu e o que você está esperando, é que eu cheguei aqui. E aí, antes, cidadão de trabalho... Não, até agora não, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro vai chegar a meta. E as pessoas chegando aqui vão encontrar o Espitinho ou qual é a diversidade do Espitinho? Nós temos a diversidade do Espitinho aqui, do Espitinho do Val. A principal, a principal é a posição de uma caixinha de sol, o pernil com carros, né? E também temos o tipo de carros, de carros, de carros, de carros. E tantas pessoas que vão me levar, como também de comer aqui no próprio... Pronto, isso aí é a realidade. E aí, você está vendo uma viagem, né? Para você só morrer aí em casa e aqui no estabelecimento do Espitinho do Val. Ok, conversamos aqui com mais um parceiro, um parceiro nessa transmissão, nessa cobertura do Festival Espocrato 2019. Expedindo o Val com o grupo de comunicação de Simão e amigos.